O que aconteceria se o raio fosse psicólogo? Doutor, eu não consigo me apaixonar por ninguém. O que que eu tenho? Muita sorte. Meus amigos esquecem de me chamar pra sair. Não me chamam pra mais nada. O que eles acham que eu sou, doutor? Chata pra caralho. Tem um amigo, doutor, que me chama de linda, inteligente, meiga. O que eu faço, doutor, pra não magoar ele? Faço igual a ele. Como assim? Minta. Acontece que eu não consigo mais fazer nada direito, porque eu fico o tempo todo me olhando no espelho. O que o senhor acha que eu tenho? Você tenha muita coragem. Seu tempo acabou até a próxima sessão. Ela terminou comigo e eu disse pra ela, você nunca mais vai achar um cara igual a mim. Ai, já parou pra pensar que esse é o objetivo dela? Opa, você conhece a Cebete? É um lugar pra você descolar uma graninha extra boa, hein? Vai lá.